Olá, comunidade de arrasadores que me ouvem por aqui. Olha, hoje eu trouxe uma pessoa muito interessante, muito guerreira. Vocês vão amar essa entrevista. E vamos falar do que tantas pessoas querem, que tem uma carreira bem-sucedida, no offline, uma agenda cheia. Já está trabalhando bem, mas está sentindo a necessidade de migrar para o digital. E entendendo que isso é um desejo de muitas pessoas, eu trouxe aqui uma pessoa que vai poder contar a própria experiência para vocês. Uma aluna do meu curso de marca pessoal. Aliás, aluna de vários cursos, não é, Helene? É. Acho que todos. Todos, ok. E ela fez um movimento muito rápido. Eu tenho observado o trabalho da Helene nas redes sociais. E, lógico, que isso não é uma coisa de graça, que vem de graça. Tem todo o envolvimento dela, um esforço. E aí, eu resolvi trazê-la para contar a ela própria essa história para vocês. Como está sendo a experiência dela com essa migração para o digital. O que ela já está colhendo de resultados. Como é que era a vida dela antes. Como está a vida dela agora. E, principalmente, quais foram os elementos que ela acredita que foram fundamentais para ela estar tendo sucesso nessa migração, nesse engajamento, nessa aceitação do público que ela já tinha. Então, Helene, muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade para ajudar outras pessoas que estão nos ouvindo. E eu quero que você comece se apresentando. Falando o que você faz. E quais eram os seus objetivos. E como que é esse trabalho que você está desenvolvendo. E o que está funcionando. Tá bom? Então, vamos lá. Tá. Então, eu sou Helene Menezes. Eu sou terapeuta, psicoterapeuta. Já trabalho há muitos anos com grupos, com sessões individuais, com casais. É como você disse. No nível presencial, eu já estava e estou estabelecida. A questão é que, desde uns dois anos para cá, eu venho sentindo a necessidade, em função até de atender pessoas de fora, de estarem no grupo semanal e serem de fora ou terem se mudado, de eu criar algumas ferramentas online. E com o Covid, o advento da pandemia, e um advento que eu tive na minha família, da minha filha, que teve uma situação muito grave, e nós descobrimos que ela tem uma questão e precisa de um tratamento imunossupressor, eu me recolhi dentro de casa. Só que eu não posso abandonar por vários motivos. Além dos motivos pessoais, tem os meus clientes. Então, o que eu fiz? Eu fui migrando todo o meu trabalho, atendimento, workshop, tudo. Eu migrei para online. E nesse processo de migração, eu me achei, né, Carol? É legal você contar aquilo que você tinha me contado, que você tinha até preconceito, porque, olha, isso é a realidade de muita gente que se foi ligada a migrar e estabelecer uma presença online agora na pandemia, e teve que lidar com esse preconceito e descobriu que não era nada disso. Está até gostando, né? Conta aí como é que é essa experiência. Não, estou gostando muito. Estou gostando muito, mas era muito preconceito. Não era pouco, até por conta da minha formação, toda uma formação baseada em que você não pode sequer divulgar o seu trabalho, né? Você não deve divulgar o seu trabalho, o processo da minha formação, você não deve usar meios de divulgação, é boca a boca, é um cliente indicando o outro, e isso sempre funcionou, e graças a Deus sempre me estabeleci nisso. E tinha um preconceito e tinha um medo, não só do que os clientes iam pensar, como também dos colegas, né? Tipo assim, ah, essa assinada está aí se colocando, sabe? Ah, faz parte. Um monte de crítica. É, um monte de crítica, um monte de coisa. E aí, a vida me empurrou e disse, olha, ou você vai, ou você vai, porque esse ano, por N motivos, inclusive o pessoal com a minha filha, a questão de saúde dela, eu não poderia sustentar. E a pandemia colocou a gente numa situação também de autorresponsabilidade maior ainda, né? Porque eu tenho uma média de consultório, de clientes, de grupo, de 70 clientes. Você já imaginou eu deixar 70 pessoas circulando no meu espaço na Vila Madalena se contaminando? Não dá, né? Impraticável. É, impraticável. E também não poderia deixar de servir essas pessoas, né? Que elas precisam do seu trabalho. E eu também, é o meu trabalho, é a minha fonte de prazer e de renda. Então, pra mim... E aí, sabe aquele lugar que você vai pra Londres, não fala uma palavra de inglês e você tem que comer? Porque senão você não come. Sim. Eu acho que eu fiquei um pouco nesse lugar, entendeu? Eu, agora, claro, como você disse, eu tenho uma personalidade pra ir. Eu tenho uma estrutura de ir. E eu adoro, adorei esse negócio. Eu adorei, adorei. Então, como foi o primeiro passinho? Foi agora na pandemia? Foi um pouco antes? Como é que foi? Não, foi um pouco antes. Foi o seu Instagram? E aí, depois, o que que tá dando resultado? Fala pras pessoas aí. Foi um pouco antes. Eu acho que eu comecei pelo Facebook. Depois, eu fui pro Instagram. Adorei o Instagram, porque essa coisa rápida cai bem pra mim. Rápida e efetiva, né? É prática. E, ao mesmo tempo, eu fui no YouTube. O que que aconteceu? Eu, naturalmente, fui me sentindo cada vez mais atraída pro Instagram. Hoje, eu tenho esse canal do YouTube. Tô melhorando ele, inclusive, baseado no que a gente já conversou. Mas o meu lugar, hoje, assim, que eu me sinto em casa, é mais no Instagram. Entendeu? E é importante começar e praticar um lugar pra você masterizar ali, né? Pra você consolidar uma rede social, porque isso toma muito tempo, né? E a gente vai falar também essa questão de gestão de tempo pra desmistificar e ver como aquela frase clichê é verdade. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Porque você é uma profissional de agenda cheia. E eu tô vendo, você se destacou muito entre as minhas alunas do curso pela sua movimentação, né? Você aplicou os conceitos, você aplicou a consistência que é tão importante pra ter resultado. e, mesmo com a agenda cheia, você tá priorizando isso na sua agenda, no seu tempo, entendendo que isso é importante pra você ter resultado. Então, conta pras pessoas aí o que que você percebe de diferença, o que que você não fazia antes que você começou a fazer, depois que você começou a aplicar mesmo as estratégias dos cursos. Eu acho que, antes disso, o que eu fazia, o que eu não fazia antes que eu passei a fazer foi entender que isso é um mercado e que eu tenho que me profissionalizar. Não pode ser só um hobby, entendeu? Tipo, tô lá de noite na cama, meu marido tá lendo uma coisa, aí eu pego o Instagram e começo a olhar, entendeu? Não. É um lugar de trabalho. Eu visualizo hoje a mídia, o Instagram, o YouTube, o Facebook como uma sala de trabalho. Então, eu tenho que ter um... Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. É o meu trabalho também, hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ver isso e investir financeiramente nisso. Por exemplo, comprar o teu curso, fazer o teu curso, investir nisso, eu vejo como um investimento. E, pra mim, ó, na boa, você sabe disso. Maravilhoso. É antes e depois o trabalho, entendeu? Pra mim. Mas eu tive uma decisão pessoal de que, assim, inclusive, meu marido me deu uma maior força. Ele disse, Eleni, vai! Vai, cara, investe nisso. Não vamos investir em outras coisas agora. Vamos investir nisso. Você tá sentindo isso? Você gosta? Investe nisso. Então, eu acho que a primeira coisa, Carol, que eu não fazia antes foi botar dinheiro, dinheiro, sabe? Nisso. Sim. É tomar essa decisão de investir. E o dinheiro é uma energia, né? Opa! Além do seu tempo, né? Que eu vejo que você tá lindamente se comprometendo, né? Fazendo com consistência. o dinheiro, ele é uma energia. Porque no momento que você investe, você também se vê mais comprometida em fazer aquilo dar retorno. Claro, claro. É uma responsabilidade. Porque eu acho isso mesmo. Eu tinha, acho que há dois, três anos. Nem me lembro quanto tempo. Eu comprei o teu curso de Instagram. Lá no início da tua carreira nessa área. E eu não usei. Não fez o curso, como várias pessoas. Não! Não fiz! E aí, agora, eu recebi a proposta pra refazer. Eu já comprei. Eu já comprei outros seus. E eu tô fazendo tudo bonitinho. Por quê? Porque eu sei que agora eu estou totalmente envolvida. Porque não é só comprar. Eu acho até que como eu quero ser uma infoprodutora dos meus cursos, e você sabe que eu tô trabalhando nisso e criei já. É um próximo passo. com uma coisa bem mais organizada e tal do que a gente começou. Eu acho que deve ser muito frustrante uma pessoa comprar um curso e não usar. Eu acho. Eu ainda não tenho essa experiência. Tem muita gente assim, mas depois da pandemia, inclusive, tem números que mostram que aumentou o nível de consumo, porque não adianta nada você comprar e tirar a culpa dos ombros e não consumir e depois não aplicar, porque nenhum professor digital, educador, vai te dar resultado se você não aplicar as coisas. Mas aí, vamos lá, pegando aqui, é legal até você falar para quem está nos ouvindo agora, já o seu arroba, já que é a sua principal mídia é o Instagram. Conta para a gente, para o pessoal já seguir aqui. Para o meu endereço, é arroba arroba Elaine Menezes Terapeuta no Instagram, no YouTube e no Face também. Legal, joia. Aí, é bom que o pessoal aqui, enquanto você vai citar algumas coisas que estão funcionando para você, que estão dando certo, o pessoal já vai lá, já abre o celular enquanto está ouvindo a gente, já vai acompanhando aí um pouco do teu trabalho. Me fala assim, qual foi a maior dificuldade que você teve e que você superou, por exemplo? Olha, eu diria que não é o vídeo. Não é o vídeo. Que é para muita gente. Eu sou... É, não é o vídeo. Eu, há muito tempo atrás, em Outra Vida, eu fiz dois anos de curso livre de teatro e eu escolhi não seguir porque eu achava que eu ia morrer de fome fazendo teatro, mas eu tinha certeza e tive feedback que eu tinha a pegada para isso. Então, assim, não é o vídeo especificamente, porque teatro e câmera é uma coisa diferente, mas não é o vídeo. o que para mim, primeiro, como eu te disse, eu tenho os meus preconceitos, tinha e ficava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar, falar. Especialmente os colegas. Era isso que batia, esse pensamento que batia. Isso, dos colegas e alguns clientes. Eu tenho um cliente de 14 anos comigo, Carol, fazendo grupo, fazendo terapia individual. Eu sou uma pessoa que fidelizo muito, né? Eu acho que eu trago essa segurança e dou uma fidelizada no cliente, graças a Deus. Então, eu fiquei, preocupado de, cara, será que essas pessoas vão achar que deu, sabe? Que elas não devem mais estar comigo, porque, juro. Ah, porque agora a Elaine é blogueira. E é outra coisa também. É outra coisa também. Que no início, a gente começa a ter feedback de, ai, tá blogueira, tá blogueira. E meu trabalho, eu não sei o que quer dizer blogueira, Carol, você deve saber bem mais do que eu. Mas, assim, o que eu olho com blogueira, pra mim, é alguém que não tem muito conteúdo, entendeu? Que fica vendendo coisas o tempo inteiro pra ganhar, sei lá, brindes. Isso era o que eu via antes. Sim, o senso comum, você vê mais aquela pessoa que divulga produtos pra ganhar presentes. Isso, é o que tá na sua mente aí, tá tudo certo. É o que você sabia. É o que eu estava. E o que eu comecei a receber, assim, não foi tipo, pô, que legal. Não, foi tipo, hum, agora você tá blogueirinha, hum, agora você está publicando um monte. E eu tive que superar isso, viu? Porque no primeiro momento... Mas isso é rápido que você supera também, né? É uma coisa que é rápida. É, olha, sinceramente, eu acho que foi, porque eu estava muito mais focada em fazer dar certo. Sim, maravilha. É, todo mundo pode ter esse tipo de crítica até de familiares, de clientes de pares. E é importante pensar o seguinte, a pessoa que tá falando isso, geralmente o que a pessoa fala diz muito mais sobre ela própria do que o outro, não é isso? Você que é terapeuta sabe melhor do que eu. Então a pessoa tá querendo fazer e não tem coragem de fazer, né? Então quando ela perde tempo, coloca a energia dela, o tempo dela pra criticar o outro é porque pode ter certeza que se tá incomodando nela, tá refletindo alguma coisa que ela gostaria de fazer também e não tem coragem de fazer. Então ela tá perdendo o tempo dela ali em outro lugar em vez de produzir. E tem uma outra coisa que eu sempre falo, assim, a gente deve ficar muito atenta sempre a feedbacks, críticas construtivas, não é ignorar isso. mas a gente tem que separar o joio do trigo. Essas críticas e feedbacks vêm de pessoas que estão em campo ou estão na arquibancada assistindo e criticando? Porque a pessoa que não tá em campo ela não tem a menor propriedade pra criticar nada. Então esse é o tipo do feedback que eu descarto quando a pessoa não tá fazendo, não tá acontecendo e ela tá ali realmente com intuito. Só de atrapalhar é um feedback que a mim não serve. Agora, de forma geral, a gente tem que ficar atenta, lógico, por quê? Porque é a nossa imagem que tá em jogo, a gente tem que ver se daqueles feedbacks vem alguma oportunidade de melhoria. Então é sempre isso, oportunidade de melhoria ou oportunidade de ajustar a minha comunicação ou ajustar meu posicionamento, mas em geral a gente sabe, a gente sente e sabe as pessoas que a gente deve considerar nesse feedback. A maledicência e a inveja também que existem em alguns feedbacks, porque outros são totalmente produtivos e outros não. Outros não. Então assim, a maior dificuldade que você teve foi essa. É, em termos psicológicos, porque como eu trabalho com isso e me trabalho em termos psicológicos e em termos de ferramenta, cara, vou te dizer, eu pelejei, viu? Porque eu não sabia, eu não sabia como é que fazia um stories, eu não sabia como é que mexia, o que de acho era a bio do Instagram, a bio de que bio, gente, pelo amor de Deus. E aí eu peguei, fiz uma consultoria com uma pessoa que tem um trabalho assim, aí perguntei, você tem que ter um site? Eu digo, cacete, eu ainda tenho que ter um site? Então eu criei um site, mas foi tudo muito arrancado mesmo, entendeu, Carol? foi muito arrancado, eu sou muito intuitiva, sou muito instintiva, entendeu? Então eu vou atrás e aparecem, as pessoas aparecem, você apareceu, outras pessoas me apareceram e eu uso, eu não deixo passar a oportunidade, eu acho que isso eu tenho de positivo na minha vida, entendeu? Eu seguro o que eu tenho valor. as oportunidades. Agora eu não sabia nada. Mas o legal é ver que em pouco tempo, eu olho para você, para o seu trabalho, para a sua presença digital hoje, que está super autêntica, está super comunicativa, está interessante, está atraente, eu olho e falo assim, nossa, nem parece, ouvindo você falar, porque em pouco tempo você realmente... Não sabia nada, Carol. E com vontade, com comprometimento, você aprende até a gostar, porque como você falou, é uma parte do seu trabalho. Agora eu queria perguntar para você um pouquinho, a tua principal mídia foi o Instagram e a gente sabe que o Instagram de todas as mídias é aquela que mais exige de nós uma conexão pessoal com as marcas pessoais. Tem estudos e experimentos que mostram que uma marca pessoal engaja muito mais. Não é à toa que a gente tem o marketing de influência hoje movimentando milhões e milhões de dólares e tantas pessoas ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque pessoas influenciam pessoas. As pessoas querem se inspirar em outras pessoas, em histórias e tudo. E, como você falou, você tinha preconceito e eu vejo um erro de muitos profissionais hoje querendo apenas contratar um terceiro, um freelancer e falando assim, faz aí o marketing do meu consultório ou da minha clínica e aí joga na mão, larga lá na mão de alguém e isso não funciona porque não existe o envolvimento da marca pessoal do dono. E aí eu queria trazer mais nesse podcast que a gente está gravando para o YouTube e para o podcast ao mesmo tempo, mas eu estou dando um foco em marca pessoal nessa temporada e mostrar para as pessoas assim, eu quero que você diga de verdade, honestamente, qual foi a diferença que fez, o que você sentiu e como você aplicou isso, baseado até em tudo que você aprendeu no curso. Do teu curso de marca pessoal? Isso, de tudo. Olha, de cara, assim, para mim, foi abrir um pouco esse lugar porque eu sou realmente uma pessoa muito espontânea, muito verdadeira. Dificilmente o meu cliente vai me ver de um jeito no consultório e vai me ver na rua e eu vou ter uma postura específica da rua. Eu sou eu, né? E claro que no consultório é o consultório, tem um setting na rua, no meio da feira é no meio da feira com a minha família, mas eu vou continuar sendo aquela pessoa, entendeu? Eu não tenho choque. Claro. Acho que é por isso até que eu não fiquei tanto tempo dentro da psicanálise como psicanalista porque eu não conseguia estabelecer esse choque. Agora, para mim, o que também foi muito importante no teu curso foi entender que colocar de mim no Instagram, no vídeo, na mídia, não era me invadir e nem invadir a minha família. Era pelo contrário, era compartilhar coisas escolhidas. Para mim, fez muita diferença quando você disse que você escolhe, você escolhe, exatamente. O que tem relevância, o que pode virar uma lição, o que pode virar uma história, não é? Não precisa ser... E o que contribui. O que contribui? Porque às vezes você contribui com o outro dividindo não só um livro como um lugar, né? como uma fornecedora, uma pessoa que eu adoro, que eu sei que vai fazer a diferença na vida dos outros porque já fez na minha. Então, essa parte, para mim, dessa generosidade que eu tenho no consultório, porque eu trabalho muito com isso também, de maneiras distintas, né? Quando eu percebo que a pessoa está envolvida, eu não só me dou como eu crio circunstâncias para que a pessoa consiga o que ela precisa, né? Mas além da generosidade presencial, eu coloquei a generosidade no digital, entendeu? Então, eu ofereço sem me invadir, sem invadir minha filha, sem invadir meu marido, são coisas pontuais, entendeu? Bem pontuais. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal para mim no teu curso. Os bônus a gente nem fala porque você pegar três, eu não me lembro quantos livros foram, três ou quatro que você mandou traduzir, mandou fazer um resumo decente, né? Que não é fácil. Ou seis, é porque eu li acho que três. Traduzir, mandar fazer um resumo decente, disponibilizar livros que não tem no idioma, eu adoro ler, né? Aqui na minha casa todo mundo é psicótico com leitura, todo mundo adora. Eu não tenho tanto tempo quanto minha filha e meu marido, mas eles detonam o livro. Eu achei isso também muito generoso e muito bacana, né? Então, esses bônus, isso que você falou, estou aqui me lembrando também dessa questão da pesquisa. Carol, fez toda a diferença para mim. Eu acho que a gente pode falar disso porque muita gente que está ouvindo aqui precisa do primeiro passo, né? É uma grande dificuldade e às vezes a gente vai fazer um trabalho desse, a gente trabalha o autoconhecimento dos outros, você como terapeuta, né? Trabalha muito ajudando as pessoas a se entenderem, a ganharem autoconsciência sobre si e quando se trata da gente, a gente dá uma travada, a gente precisa de feedback também. Então, como foi esse primeiro passo da pesquisa? Conta como foi o seu processo. Então, aquele gráfico que você montou em Excel e a forma didática que você explica, oferece, disponibiliza, aquilo para mim foi 10, de verdade. Os atributos de imagem, né? Para você investigar o que as pessoas... Todos, para eu investigar, para eu também aprender a analisar, porque não é só pesquisar e pegar o resultado, né? Você tem que ter uma visão para a análise daquela pesquisa, né? Para observar aquilo, para a forma como que você conduziu as análises. Então, isso para mim foi muito legal e me autorizou a fazer a pesquisa. Então, eu coloquei a pesquisa no WhatsApp diretamente com os meus clientes e o que eu fiz? Eu não coloquei a pesquisa no grande, eu fiz um, como diz na Bahia, short, né? É pequena e fiz assim, pedi as pessoas que me definissem em três palavras quando elas me viam na mídia. Eu não pedi que elas me definissem como pessoa, como terapeuta do que elas já tinham. Mas quando elas me viam na mídia, o que elas pensavam? A sua imagem. E aí eu deixei a minha imagem e aí eu deixei em aberto, eu não coloquei múltipla escolha, tipo isso, aquilo, não deixei... E veio muito feedback, muito feedback, coisas muito complementares, foi muito legal. Te surpreendeu ou validou, assim? Como que foi? Olha, validou, validou e me deixou muito feliz e, deixa eu ver, uma coisa, por exemplo, que eu não imaginava, eu até te falei, que eu não imaginava que as pessoas consideravam isso como algo profissionalmente importante, nem na mídia digital, é a esquisita generosidade. Eu tive muito feedback dessa questão de oferecer. A palavra generosidade, que bacana. é uma coisa que... Inclusive o teu curso, é... Colada na sua imagem. Isso, eu faço uma coisa boa, eu vou lá e divulgo, porque eu gosto, e não é porque eu faço que tem que ficar pra mim, não, eu gosto de distribuir, que eu acho que quem dá recebe muito mais. Sim, abundância, né, total. exatamente, exatamente. Então, essa parte da generosidade eu achei interessante, porque é uma característica que eu considerava muito minha, mas eu não via isso como na mídia, e as pessoas falaram muito. Então, eu fiz no WhatsApp e fiz no Instagram. Minhas respostas maiores foram no WhatsApp, das pessoas que já trabalharam comigo ou que estão trabalhando comigo. E no Instagram, eu tive muita resposta pra o tempo que eu tô aí, né? Claro, claro. Pra o tempo que eu tô aí. Então, aquele gráfico e a forma de preencher, a forma de ir olhando, toda a didática, aquele material é muito bom, Carol, muito bom, eu acho. Pra mim, foi muito bom e me autorizou a ser uma pesquisadora de mim mesma. Que bom, que bom. Muitas pessoas relatam isso, né, que ficaram muito emocionadas, muitas falaram que tiveram medo, que foi difícil, porque não é fácil você soltar, assim, aquela perguntinha, né, que eu faço padrão pros clientes no WhatsApp, porque você nunca sabe o que vai vir, né? A gente sempre tem um pouquinho lá no íntimo medo do back, mas te ajudou a sintetizar, porque isso também é um outro problema, né? As pessoas têm uma vaga noção de que imagem elas estão projetando no mercado, mas quando vem as palavrinhas e a gente vê as que mais se repetem, a gente consegue afunilar e montar uma estratégia de imagem, né? Que é a marca desejada que a gente quer construir no mercado. E aí, quando a gente sintetiza e foca, é mais fácil reforçar aquilo nas estratégias que vêm a seguir. Como foi isso pra você? Você chegou naqueles atributos de imagem que você queria reforçar e depois, como que você tá reforçando esses atributos? Primeiro, você também me ajudou a nichar, que é um negócio que pra mim era muito difícil. Inclusive, a empresa que eu trabalhava e trabalho ainda, né? As meninas, não, porque tem ainda... Mas eu não entendia aquilo na minha cabeça, entendeu? Aquilo não tava claro, porque a sensação que eu tinha é que se eu fizesse isso, eu tava excluindo pessoas. E com o meu trabalho, eu não posso excluir pessoas. Eu tenho que incluir. Não só como profissional, mas como pessoa, pessoa física, né? Então, nichar pra mim foi muito interessante, porque eu entendi que não é excluir. Eu não estou excluindo, por exemplo, os homens. Muito pelo contrário. Como eu disse, eu tenho clientes fiéis, 14 anos comigo. Eu lancei uma pesquisa agora, teve um que disse assim, eu vou responder. Mas você não me incluiu, mas eu vou responder, porque eu não quero ficar de fora. Eu achei um barato, entendeu? Porque é uma pesquisa pra mulheres. Super validação. Super, super. Mas isso que você fez e faz nesse trabalho, quem marca tudo não marca nada, que é uma frase sua, né? Com a canetinha, marca texto. Isso. Eu achei isso muito legal, porque é verdade, né? Se você deixa... Eu faço isso em consultório, quando a pessoa chega com assuntos genéricos, eu vou espremendo, espremendo com a pessoa, até que ela chega num ponto que é o ponto mais importante. Então, nichar pra mim foi muito legal, porque eu entendi que eu realmente estou trabalhando com um nicho de mulheres. Mulheres acima de 30, 35 anos pra frente. E que eu tenho duas décadas aí, ou três, pra trabalhar. Entendeu? Então, nichar foi difícil, porque parecia uma exclusão, mas eu não sei. Quem quer fazer isso e deve fazer, pensa que não tá excluindo. Ele tá apenas aprimorando um foco, uma lente. Isso não quer dizer que o resto vai ficar de fora, né? Sim. E conectando mais com aquelas pessoas que, no fundo, são... No fundo, o nichar é meio que aceitar uma realidade que já tava acontecendo. São as pessoas que realmente você mais trabalha, que você mais ajuda. A gente tem que olhar pros nossos clientes e ver assim, mas quem é a maioria, né? E qual é a maior parte do trabalho? Com que tipo de pessoa e pra que tipo de dores, né? Que eu trabalho. E aí, isso só faz mesmo alinhar melhor toda a sua comunicação, né? E aí, quando você alinha melhor, conecta mais. Então, isso é muito bacana. Isso. Sim. E isso me deu prazer também, entender isso e entender que eu não tava excluindo. Eu tô apenas alinhando alguns pontos e alinhando uma roupa que já tá cortada, né? Exatamente. Porque isso já existe. Eu só não dava nome pra isso. Exato. Agora, também preciso dizer que quando eu te procurei, eu não sei se você lembra, a minha conversa com você foi muito rápida, você fez um Zoom. Eu lembro. Eu entrei no Zoom e disse, ó, o que eu quero é isso e isso e isso. Aí você disse, ah, mas isso aqui que você quer, quer o infoproduto, você tem que primeiro fazer isso, arrasar na maca, e depois você já imediatamente já compra um trabalho pra o infoproduto, que eu vou fazer uma mentoria. Aí, na hora, eu disse, beleza, fechei um, fechei o outro e foi excelente, porque realmente eu precisava. Uma coisa ajuda a outra, né? Nossa, total, total. Eu ir só pro infoproduto, não teria sido tão, eu não teria tido tanto retorno pra mim, como, exatamente, como você sugeriu. E aí, o infoproduto, que é o meu objetivo e ainda é, isso aí também é um outro produto que eu não sei se você quer que eu fale aqui, mas eu achei muito legal. Muito legal. Não, o legal é ver que a velocidade, né, a agilidade com que você tá se movimentando já fez com que você aumentasse seu engajamento, criasse uma conexão da sua audiência pra agora, sim, você ter um público pra quem vender o seu produto, né? Exatamente. Porque com esse trabalho da marca pessoal, a gente tem muito mais clareza de pra quem a gente quer falar, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser lembrado, e aí fica mais fácil encaixar os possíveis infoprodutos dentro dessa marca, desse guarda-chuva, porque senão você ia fazer infoproduto de quê? Se não tiver a linha... Exato. Não, eu ia fazer um infoproduto e você me ajudou a direcionar pra outro. Sim. Porque eu estava com um infoproduto na cabeça e meio que desenhado. Quando eu fiz a mentoria com você, você disse, peraí, isso aqui é bom, mas é mais do mesmo. Vambora olhar uma coisa mais específica que tenha mais a ver com você. E aí eu mergulhei e eu sinto que está cada vez mais bacana isso, entendeu? Esse produto para as mulheres louvas. E acompanhe, vocês que estão ouvindo, acompanhem a Elaine, que ela é rápida, ela vem com tudo aí, ela está apaixonada pelo projeto, já já ela está lançando tudo aí. Eu estou mesmo, Carol. Se Deus quiser, em janeiro, fevereiro, eu estou lançando. Eu estou mesmo, estou achando barato. Mas foi isso, entendeu, querida? Foi assim, um trabalho muito que você direcionou. Eu acho que os seus produtos, apesar de poderem ser comprados e são vendidos separadamente, sinceramente, podendo, a pessoa podendo, ela deve consumir todos. É, porque eu fiz de uma forma bem complementar, é uma esteira de produto para ir realmente resolvendo todos os desejos, objetivos da pessoa, né? e um prepara para a próxima etapa. É exatamente isso. Mas me conta uma coisa. Então, você, depois que fez essa pesquisa para entender como que estava a sua marca já na cabeça das pessoas, né? E colheu esses feedbacks, também fez uma autoavaliação, né? Que tem... Opa! É só feedback, é uma autoanálise, uma reflexão, tipo, tá bom, mas... E o que que eu quero, né? Qual é o... Como eu quero ser lembrada, como eu quero ser vista, que marca eu quero deixar. Quando você cruza essas coisas e coloca lá no papel o seu statement, né? O seu personal branding statement, quando você coloca lá o seu framework com tudo que você quer projetar como marca no mercado, aí vem os pilares, né? As estratégias para desenvolver efetivamente tudo alinhado de forma coerente, que é a questão da imagem pessoal, que é o conteúdo, que é o... O networking. O lifestyle e o networking. E aí agora, para a gente ir caminhando para o final da entrevista, eu queria que você falasse, assim, dicas valiosas para o pessoal que está ouvindo. Em cada uma dessas frentes, desses quatro pilares, o que que você mudou, né? O que que você fez de diferente e que resultados você colheu? Tá. Então, a primeira coisa que eu fiz com o resultado da coisa é mudar a minha bio. Eu fui lá na bio e disse, não é isso, não é isso. Eu mudei a bio toda. Só deixei terapeuta para abundância e o resto eu mudei. E reposicionou, deixou mais claro. E reposicionei e você disse, isso pode acontecer regularmente, o reposicionamento da bio. Então, isso também me satisfaz muito porque eu acho que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai mudando, né? Então, networking. Absolutamente, eu já fazia, já estava fazendo na intuição, declarei que tinha que ser feito com profissionalismo. Então, passei a fazer consecutivamente esse networking. Com quem? Com pessoas e trabalhos que tenham valores semelhantes aos meus. Isso, para mim, é fundamental. Então, não é qualquer network, é um network que eu olho e vejo que aquela pessoa tem a ver com o meu trabalho e se eu falar dela e ela falar de mim, faz sentido. E todo mundo cresce, né? Exatamente. Parcerias construtivas. Eu já estava fazendo isso antes, meio que intuitivamente, e depois desse trabalho, eu disse, não, é por aqui. Então, o networking, para mim, é algo que chegou e não vai mais embora. Que bom. Eu acho que isso é... Porque esse é outro tema que as pessoas têm muita dificuldade, porque tem muito preconceito envolvido, né? A maneira de olhar o networking para muitas pessoas é aquela história, é interesse, é puxar saquismo, mas não tem paciência para isso. Quando, na verdade, a gente está falando o quê aqui? De relacionamentos que, inclusive, agregam para a sua marca. Com certeza, e que fazem sentido para mim, porque eu não diria, por exemplo, para você, que eu acho que o seu trabalho é top, se eu não achasse. Não existe essa possibilidade. Quem me conhece e sabe. Quem me conhece e sabe. Uma das coisas que eu peguei de feedback é a confiabilidade. Eu sou extremamente confiável. Eu vou dizer o que eu sinto. Pode não agradar, e eu sei que não agrada, mas eu não existo para agradar os outros. Eu existo para me agradar, na minha integridade. Então, eu só faço network com gente que tem sentido para mim. Legal. Então, pronto. Outra coisa, lifestyle. Isso para mim também foi super novo. Eu meio que aparecia, mas eu fui colocando uma coisa ou outra. Eu acho que eu estou dentro do meu limite. Eu estou no meu conforto, sabe, Carol? Eu fiz bem dentro do que você propôs, e eu sinto que faz a diferença. Tem muitas pessoas que comentam, que falam, que legal. Aumentou o engajamento? Aumentou. Aumentou. Teve um dia que faltou luz aqui em casa, e eu não sei por que, a gente acendeu um monte de vela, e a minha filha veio e deu um abraço no pai, no meu marido. E eles dois, estavam tão lindas assim, e eu tirei uma foto. Menina, eu postei que isso aqui falta luz, mas não falta amor, porque é verdade. Ai, que lindo. E eu postei. Menina bombou no meu stories, bombou. Pensa no negócio que bombou, assim, da noite para o dia. E é verdade, entendeu? Não foi nada fake. Claro. Não foi nada produzido, foi naquele momento. Então, isso para mim é lifestyle. Aquilo ali eu vi como lá que está. É uma pitada mesmo da sua vida pessoal, que faz as pessoas até gostarem mais de você, conectarem com você. E eu sempre digo, essa frase não é minha, mas graças a Deus eu entendi isso muito cedo, que o gostar vem antes do gastar. Então, o gostar... Muito bom. As pessoas, quando elas gostam de você, é muito mais fácil fazer negócios com você. Colocar algum dinheiro, né? Imagina, se você não tivesse tido alguma empatia comigo, ou não tivesse confiado em mim, como que você ia comprar logo três, quatro cursos de uma vez, né? Então, é assim. E eu fui comprando. Na verdade, não foi de uma vez. Eu comprei um, não usei, comprei dois, depois comprei mais um. Sim. E com o que você lançar, eu compro. Tá ótimo. Você vai lançar um ou outro, que eu não sei do que que é, mas você ainda vai lançar. Esse do conteúdo eu não olhei ainda, mas eu vou olhar. Mas olha, olha que vai te ajudar, pode ter certeza. E tem o pilar, você falou do Lifestyle, que foi muito novo pra você, você falou do Networking. Network. E tem o pilar de conteúdo pra alinhar com a marca que você definiu, né? Na sua pesquisa e o pilar da imagem. Como que você melhorou, o que que você acrescentou no seu trabalho? Eu acho que eu fiquei mais precisa no conteúdo. Eu deixei de derivar mais. Ótimo. Porque eu derivava com a... Muito mais assertiva. Como eu tenho essa capacidade de falar sobre vários assuntos, é minha, mas isso não quer dizer que venda. Que seja bom pra minha persona, pra aquela pessoa que eu quero que fique bem próxima de mim. Então, eu agora realmente tô focando nesse tema do feminino. Tá mais direcionado? Tô. Tô mais direcionado. O que que você sentiu de consequência? Se atraiu mais clientes? Ou foi o engajamento? O que que você tem sentido? O teu posicionamento no mercado, você acha que tá mais top? Pra eu entender mesmo que resultados você tem sentido. Pô, Carol, lá no curso eu vi muita gente, inclusive nos grupos do Telegram, né? Que é muito bacana, é muito rico, esses grupos são muito ricos, as pessoas reclamam e colocam muito que elas põem caixinha, que elas põem pesquisa e não tem feedback. Eu percebi que isso era antes. Hoje, quando eu ponho, eu tenho feedback. Agora, também, não sai perguntando bobeira, entendeu? Não sai perguntando qualquer coisa. Tá chovendo aí? Sei lá. Eu procuro... É. Eu penso... Eu penso... Você era valor antes de perguntar, né? É. Aí eu... E as pessoas me respondem e eu acho isso muito legal e eu respondo a todo mundo. Eu não deixo ninguém no vácuo. Legal, legal. Então, o engajamento... Eu também aprendi aí que não dá pra deixar e eu não deixaria mesmo porque eu acho isso um horror. Bacana. Não dá feedback. Que bom, porque o engajamento é uma grande queixa, né? E eu falo e as pessoas falam pra mim, eu tô produzindo conteúdo, mas não adianta. Parece que eu falo com ninguém. Então, inclusive, vem com essa dor. e aí eu falo o que é o engajamento? O engajamento não é uma soma de curtida, comentários e likes. O engajamento é efetivamente quando você consegue provocar reação na outra pessoa. Esquece like, comentário, salvamento, aquilo ali são as métricas de engajamento. Mas o que é o engajamento real? É quando você consegue que a outra pessoa queira conversar com você. É abrir conversas, né? Então, isso por si só já é uma motivação, um incentivo danado e o que acontece? Quando você tá com um nível de engajamento bom, você tá mais próximo de conseguir vender. Você tá com uma audiência que tá realmente dialogando, tá prestando atenção em você. E aí eu falo, bom, não adianta só ficar produzindo conteúdo bom. Você tem que imprimir junto com o conteúdo uma certa personalidade, que é o que eu chamo de borogodó. achar qual é o seu magnetismo pessoal, né? Se você pegar no Google uma tradução simplificada de borogodó, é isso, é magnetismo pessoal, é um toque pessoal, algo que faz aquela pessoa diferente, atraente, que as pessoas querem ficar perto, que as pessoas querem ouvir. E na rede social, fazendo analogia pro marketing digital, quando eu falo marketing digital com borogodó, é isso. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, querida. Você pode estar 20 anos de carreira, você pode ter muita estrada, muita competência, mas se você não tiver o tal borogodó, que é o seu magnetismo pessoal, tem outras 100 mil pessoas falando a mesma coisa que você, né? Então, como a pessoa vai prestar atenção em você se você não colocar pra fora essa personalidade que faz de você uma pessoa única, né? Na sua área, diferente dos outros, que não traz mais do mesmo. Então, realmente, o primeiro impacto que eu percebo é a questão do engajamento, como você tá mencionando, né? Que é o mesmo. E que não era antes. Eu colocava as perguntas, assim, meio que timidamente, mas eu não tinha essa resposta. Quando eu comecei, eu acho que a ser mais assertiva, a nichar, a mudar a bio, eu mudei a minha energia também, né, Carol? Eu me abri pra esse lugar. Eu me abri pra esse lugar de trabalho. Acaba sendo um processo de expressão de identidade, né? E de dentro pra fora também, né? Eu acho que quando uma pessoa te procura pra fazer um curso e ela faz meia boca, ela tá entregando meia boca, ela vai receber meia boca. Pra mim, o universo, ele é muito efetivo. Legal. Comigo, a conversa universal é muito efetiva, entendeu? Se eu dou 100, eu recebo 100. Agora, se eu dou 10, eu vou receber 10 e não dá pra reclamar, né? É. Nem todo mundo tem esse nível de consciência. E aí as pessoas se vitimizam muito, né? Porque elas não conseguem entender isso, né? Aí vai, procura ajuda terapêutica pra poder focar e entender que a vida não mente. A vida da gente não mente. O que que eu ia falar que era uma coisa super importante? Ah, sim. Uma outra coisa que eu preciso falar, preciso falar pra você e pros seus ouvintes, que é assim, uma coisa super importante que você falou, que é assim, às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você pode ter postado uma coisa assim, interessante, fora do seu conteúdo normal e dá super certo. Mas você não pode também se fixar em só fazer isso. Porque, por exemplo, vamos imaginar que depois desse negócio do story do meu marido com a minha filha, essa foto lindinha que eu postei, eu só começasse a postar, postar coisa deles da minha casa. Eu acho que isso também é um aprendizado super importante que você ensinou. Não dá pra ficar só mais do mesmo. E sabe isso que você tá falando? É legal eu alertar aqui todo mundo que tem coisas que a gente faz, como, por exemplo, postar um meme. O meme, por si só, é uma coisa engraçada que faz rir. É humano. Quando você tem uma coisa de humor, ela engaja muito. E aí, de repente, agora eu vou fazer uma rede social só com meme. Não adianta, eu não vou vender. então, não adianta você ficar refém daquela métrica de vaidade. É isso que eu falo. Se algum tipo de conteúdo gera muito engajamento no sentido de gerou muita curtida e tal, não quer dizer que você vai vender se você fizer só aquilo porque o teu engajamento tá alto. Então, eu falo sempre, só engajamento não paga a conta também, meu bem. Então, é um conjunto, é como se fosse uma orquestra. Você, como maestrina e da sua orquestra, tem que entender os quatro pilares, que tem que ter um conteúdo mais técnico junto com um conteúdo mais inspiracional, que tem que ter o seu borogodó em todas as coisas, que você tem que dar as caras, que tem que ter uma pitada de lifestyle e que a sua imagem tem que estar bacana e que tem que trazer pessoas legais pra fazer parcerias e collabs e networking. É uma orquestra. As pessoas querem uma bala de prata. Vem cá, me diz aí uma coisa. Eu recebo, às vezes, essa pergunta, sabe, Belaine? Me diz aí se você pudesse, como especialista, recomendar uma única coisa que eu tenho que fazer pra bombar. E eu falo, não tem, porque não tem bala de prata. Isso é fórmula mágica, isso é pílula. Sabe a pílula? Você quer comprar a pílula lá na fórmula? Pílula mágica de doutor Caramujo. Exato. Pílula mágica que você só faz isso. É uma orquestra, é uma harmonia entre as várias coisas. E o crescimento, seja ele de nível de seguidores, seja em clientes, está em você ter uma visão estratégica e clara sobre essas coisas e sobre essa harmonia que você faz. E, lógico, tudo embaixo da sua marca, do DNA da sua marca, que é isso que você tem que entender. Mas muito bacana você ter trazido isso. E eu acho que você deu exemplo de tudo, né? De como você melhorou no conteúdo, no networking, no lifestyle e a parte de imagem? Conta pra mim. O que você incrementou? O que você gerou mais consciência? Você sabe que eu contratei um ensaio de fotos. Depois que eu vi aquele... Eu não me lembro qual foi o módulo que eu vi. Eu disse, cara, eu tenho que botar umas fotos na jogada e tem que ser fotos meio mescladas. Uma parte mais tradicional e outra. Mas aí a fotógrafa top, tudo lindo. A mulher ficou noiada com o Covid e cancelou. Então, o que eu pensei? Eu acho que eu preciso investir mais nisso e entender melhor. Fazer um mood board ou outro, talvez pensar melhor pra poder fazer. Porque isso eu vou fazer, Carol. Eu vou mudar as minhas fotos. Legal. Mas as suas fotos já são bacanas. E eu vejo que você também tá sempre... A questão do uso das cores estão muito alinhadas com a sua marca também. Eu vejo isso. Sua parte de... Mas eu já tinha. Já tinha a palheta. Então, essa cor, por exemplo, é da minha palheta, que eu sei que é. Eu já tinha feito há um tempo. antes, tá? Antes. Mas aí, você começou a usar isso com mais disciplina? Voltei. Voltei. Eu percebi também. Não foi à toa. Voltei. Sou leonina, querida. Imagina. Eu já gosto. Ainda autorizada, aí eu caí dentro. É que, às vezes, quando a gente não tem um método, a gente sabe as coisas assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma diquinha ali, ou a intuição, a gente não espreme aquilo, né? Até sair sangue, no sentido de, tá bom, eu sei que tem que fazer, então eu vou transformar isso realmente numa estratégia. Vou usar de forma disciplinada. É diferente de pescar uma diquinha aqui, outra ali, né? E não usar de forma coordenada. Mas eu percebo claramente também um avanço, né? Te dando um feedback, assim, na sua apresentação pessoal, porque ela passa a sua energia. Não é uma questão de ser um estilo certo e outro errado, isso não existe pelo amor de Deus. Mas ela tá alinhada com os atributos de imagem que você quer que estejam na mente das pessoas, né? Você é uma pessoa muito, a gente vê, que tem uma dominância em perfil comportamental muito autêntica, essa questão da generosidade, muito comunicativa, e isso a gente percebe também no uso que você faz do seu estilo e dos seus acessórios, das cores e tudo. É, e aí essa história eu acho que ficou mais forte depois do curso também, porque eu olhei e eu digo, não, que bom, né? Que faz parte isso mesmo e eu não preciso deixar de fora. Que bacana. Mas acho que é uma responsabilidade a gente cuidar do nosso trabalho, seja onde for, né, Carol? Se é no online, seja onde for, profissional e cada vez mais profissional. Então, esses cursos são importantes, eu acho. Pra quem quer entrar nessa área, precisa se profissionalizar. Como você disse, não basta ter um consultório cheio e ser a terapeuta. Você chega no online, você vai tropeçar. Vai ser aprendiz de novo, todo mundo. Vai. Vai e é bom. Eu passei por isso. Eu era gerente de marketing de uma grande corporação, passei 20 anos e olha, vou te falar, eu comecei do zero igual a todo mundo quando eu vim para o digital, que é outro mundo, né? Tive que aprender tudo de novo. Claro que algumas coisas básicas, né? A gente traz, lógico, até porque a gente é profissional vivida, calejada e a experiência ajuda muito, mas não tecnicamente eu já sabia muita coisa, não, pelo contrário, né? Comecei igual a... Muitas das pessoas estão me ouvindo aqui. E começou na época certa, né? É, eu fui bem no tempo que tudo era mato, lá em 2000. Graças a Deus. É. Aí você ensina para nós. Comecei bem no início. Olha, Elaine, muito, muito bacana. Eu queria só fechar, conta para a gente, então, assim, dentro dessa... Faz mais ou menos quanto tempo que você está trabalhando a sua presença online? Para o pessoal ter uma noção de tempo. Profissionalmente? Ah, eu diria que depois da pandemia. Profissionalmente. Investindo profissionalmente depois da pandemia. Acho que março, abril, por aí. Legal. Abril, maio, junho, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, que seja aí nos últimos sete meses, oito meses. É, vamos botar a seis meses, oito meses que eu estou fazendo isso. Esses seis a oito meses trabalhando que, sinceramente, muita gente pergunta, ai, eu vou demorar anos, porque aí olha e acha que tem que ter cem mil seguidores para começar a ganhar dinheiro. Não é nada disso. A Elaine está ganhando dinheiro, um monte de gente que eu conheço está ganhando dinheiro com mil seguidores, então, não tem relação. Ah, não, não, não. Vamos colocar aí um horizonte de tempo que não é nenhum absurdo, não vai matar ninguém para você fazer um trabalho consistente e já entrar numa fase de monetização maior, como agora, por exemplo, você, inclusive, já está partindo para uma próxima etapa, que eu achei que foi até rápido, né, que é de lançar mesmo a sua mentoria de mulheres, lançar o seu curso online. Então, fala um pouquinho agora, só daqui para frente, né, você já deu várias dicas para as pessoas, daqui para frente, quais são os seus próximos passos e o que você queria deixar como recomendações finais, dicas finais para quem está ouvindo a gente. Da minha parte, eu pretendo continuar, não pretendo abandonar isso, acho que isso é o caminho, acho que não dá mais para a gente ser só analógico, esse é meu conselho, inclusive, para a galera da área da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia, corram, porque não vai rolar só a parte analógica, eu não acho que o universo, que o planeta vai ser analógico só mais, eu acho que a gente já não é mais e não vai ser, o digital veio para ficar, então, eu não vou abandonar isso, vou lançar, sim, o meu curso, que eu estou montando depois da nossa mentoria, estou fazendo bonitinho para as mulheres lobas e pretendo fazer mentoria, pretendo fazer masterclass, que eu aprendi com você, esse nome, adorei esse negócio de masterclass, estou amando, dá para fazer vários temas específicos das masterclass. vou, já pensei em trezentos, o cara, eu acordo no meio da noite, estendo um brainstorm. Calma, pelo amor de Deus, fica só com um tema, depois outro, depois outro. Não, não, mas eu vou anotando, eu vou deixando, porque depois aquilo ali, né, pode frutificar e tal, então, eu pretendo, sim, e acho que eu vou continuar fazendo esse trabalho com você, o que você colocar, eu quero fazer, eu quero melhorar, eu quero cada vez ser mais profissional e quero trabalhar mais dentro da minha casa. E o consultório, o que você pretende? Você imagina reduzir? Nesse momento, nesse momento, eu estou só online, meus clientes sabem, só online, meu consultório está lá, parado na Vila Magdalena, lindo, louro, mas eu não sei quanto tempo e quando eu voltar, não pretendo voltar semanal, pretendo voltar quinzenal, vou fazer uma dobradinha entre digital, online e presencial, e eu sei que vai ter muito cliente que não vai querer voltar presencial, vai ter muito cliente que vai reclamar e eu vou ajustar. Isso que eu ia te perguntar, você está sentindo, agora que você está atendendo online, com a agenda cheia, do mesmo jeito, que os clientes vão querer voltar a ter deslocamento, perder tempo em casa? Eu tenho alguns, alguns clientes, alguns que já me pressionam agora. É esperado, é esperado. É, alguns. Mas é a minoria, Elaine? A minoria. Olha só que legal. Gente, para todo mundo que está ouvindo, isso aqui não é um achismo, isso aqui é um fato, é uma realidade, ela já está compartilhando que é a minoria que quer voltar para o presencial. É a minoria, assim, que pelo menos está colocando para mim verbalmente, mas é a minoria. Que bacana. Minoria. E eu acho que não vai ser só mais presencial, pelo menos para mim não vai ser mais só. Eu vou ficar nessa transição. E, por fim, você, como é que você está nessa história toda depois de ter descoberto mais sobre a sua marca pessoal, depois de estar fazendo esse trabalho e a gente está falando que para os clientes está muito legal, que financeiramente está muito legal, mas e você? Sua qualidade de vida, sua cabeça, seu coração, como é que você está? Você está mais feliz? Olha, eu acho assim, quando eu olho para o todo, eu me dou, como a gente brinca, beijinho no ombro, porque eu sei o que muita gente está passando. E não tem a ver só com perder dinheiro, perder emprego, tem muito a ver com saúde, com estresse e tal. Então, eu percebo que eu estou bem. E tem dias e dias, Carol. Tem dias que eu acordo mais contraída, tem dias que eu acordo mais expandida, ao longo do dia isso vai mudando. Eu acho que nós estamos vivendo uma coisa muito forte interna, eu estou vivendo algo muito forte interno, eu estou mudando muito paradigma, mas também tem muita mudança externa, o planeta, as dores, tudo o que está acontecendo, o posicionamento em relação a gênero, em relação a preconceito, eu acho que está acontecendo tanta coisa que eu não diria a você que eu estou bem. Eu diria a você que eu estou bem mexida. Bem mexida. Mas está bom. É, mas um bem mexida, assim, despertando, assim, vontade de crescer, de mudar, não é mais para o negativo, não, né? Não, eu estou mexida, mas de um jeito bom e de um jeito que faz parte da vida. Pedra que não rola, cria limo. Ótimo, ótimo, essa frase é muito boa. Os famosos ditos populares aí ajudam muito, né? Essa metáfora, sempre bom para a gente dar uma sacudida na vida. Olha, eu queria super te agradecer, acho que vai ajudar muita gente, eu tenho muitos clientes e seguidores dessa área, né? De profissão, de terapeuta, e pode ser para todas as profissões, acho que vale muito do que a gente conversou aqui, tá bom? Com certeza, super obrigada, então, sigam a Elayne. Eu que agradeço, adorei. Então, sigam a Elayne, sigam aí os próximos passos dela, quem for mulher loba, 40 a mais, então, principalmente, não deixem de acompanhá-la, que ela vai trazer uma coisa muito especial para vocês, tá? Então, a gente se vê. Sorte para você sempre, viu? E saúde, que você ajuda muita gente, precisa estar protegida. Para nós, para todo mundo, tá? Um beijo. Beijo. Beijo muito grande. Tchau, queridona. Obrigada, viu? Até o próximo episódio. tchau. E aí,